Oi Estou-me a fazer o jogo e eu não me lembro para quem é que era E eu acho que foi o jogo, tipo, deve ter sido o jogo Porque ela estava... não me lembro como quem é Está bem, mas tipo Ela já falou isto e não é pá Ela agora está sozinha, ela anda sozinha Eu disse, ela anda só porque quer, porque ele sempre, sempre, sempre... Ah, então tu está... Mas cá foi essa a cena, foi isso Ah, foi, ah, foi Eu disse, ah, mas agora dá pena porque ele está Sozinho a seguir, depois alguém disse até acho que foi a Joana Que ele está só porque ele é que era Porque ele é que se afastou logo de início Ele de início, ele começou com uma estratégia Exatamente, exatamente Porque ele de início começou com uma estratégia errada de jogo Foi ir a pessoa a pessoa Contar coisas diferentes a todas elas As pessoas depois falam entre si e comentam Pá, foi a estratégia Sabe qual é o jogo, de certeza, de jogo? É, de manter as ideias Não, de manter as ideias de segredos E agora ainda continua Continuou hoje Fez hoje Fez hoje A cena do Bruno E estou-te a dizer Que cena do Bruno? O Bruno E ele e a outra pessoa foram matendo ideias na cabeça dele Tipo, usar certa cena Tipo, só precisas de dizer uma palavra E ele pode ter, tipo, pensando nisso Mas com aquilo que eles foram dizendo Foram, tipo, matendo... Tipo, fazer para que fosse mais... Sim, sim, sim Mas o que eu estava-te a dizer é Ele é que se tem posto mais à parte da hora Tipo, ele não está à parte porque... Porque nós é que lhe dissemos, entende? Ele é que se tem posto mais à parte Mas a mim não me... Claro, não me afeta Não me... Não me interessa nada A mim... É mesmo assim O que me interessa é Nós temos o nosso grupo feminino e masculino E o que é que temos de fazer? Que cada desses grupos não falhe semana para semana Se isso acontecer... Pai, não Estamos aqui todos até... Se isso... Top o quê? Top quantos? Hã? Chegamos aos top quantos todos? Pai, dez, onze... Estamos vinte e um... São dez semanas Se não falhar... São quase um mês e tal Se não falhar... Em princípio... Em princípio seria cinco rapazes E se não houver aí algumas surpresas Que eu estou à espera de algumas cenas Agora... O que tu tens de ver... O que tu tens de ver... É... Elas na próxima terça não podem falhar Têm que lá por eles dois E é o que eu lhes digo sempre Vocês ao votarem Nos homens que não fazem parte Do grupo que não vota em vocês Só estão a evitar que no futuro Vocês tenham votos Porque assim... Se vocês têm cinco rapazes Que não votam em vocês E se votarem nos que podem votar Não estou a dizer que eles votam em vocês Porque há muita rapariga ainda Claro Mas estou a dizer nos que podem votar a nível futuro Não eu nesta semana Mas se calhar daqui a duas semanas Claro Se vocês os nomearem E forem pôr um ou um fora Reduzem as chances de vocês irem E aumentam as chances das outras Que não nos têm irem embora Entendes? Claro E isso é lógico É mesmo assim É sempre Elas também têm que perceber É que o nosso grupo É a força suficiente Para se alguma coisa correr mal Imagina um dos nossos gajos saírem Se mantém Que o grupo era capaz de fazer Para que essas pessoas Virem-se um contra o outro E passassem-se meiras esmaradas Tipo que duas pessoas do outro lado iam embora E duas pessoas que se davam mesmo bem Que possam comer mais Por exemplo as jameas As jameas As jameas Se há alguma coisa acontecer Elas têm que perceber isso Claro não Mas é na boa Claro É na boa E as coisas Lá para domingo e segunda-feira Eu começo a dar um forcingzinho A ver o que é que Entendes o que é que se passa Porque ia ser mesmo Porque ia ser mesmo Se há alguém do nosso grupo Pôs pela nomeação Iamos ficar todos pouco abertos E dizer Olha Preparem-se